Eu queria que tivesse um leilão, assim, que além do dinheiro, eu também pudesse pagar com as minhas ideias. Era só combinar uma boa ideia com o quanto eu posso pagar. E aí o vendedor decide quem fez a melhor combinação. Mas, será que alguém venderia algo desse jeito? Eu! Eu quero! Eu quero vender a Kombi pra quem tiver uma boa ideia de fazer com ela! Olha só! Achei o primeiro vendedor! O Diego vai vender a Kombi pra quem ele achar que fez a melhor combinação. É isso! Vamos ver todos os detalhes da Kombi e antes que o tempo acabe ou o Diego mude ideia, dê seu lance!